Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube O título do vídeo de hoje é Como encaixar a argola na corrente Fica comigo nesse vídeo aqui hoje para você aprender mais uma Vou fazer e vou ensinar Às vezes eu vou encaixar e às vezes eu vou deixar cair E vou explicar a você porque ela cai e porque ela também encaixa Porque tem um segredo nessa argola, nessa corrente E no sistema de jogar essa argola Viu meus irmãos? Vou fazer algumas vezes e vou ensinar a você Como encaixar essa corrente nessa argola Viu meus irmãos? Olha só Vou fazer algumas vezes E quando ela cair eu vou explicar para você porque ela desceu direto Se você der para uma pessoa que não tem nenhuma experiência Ela não consegue, ó Ela não consegue e ela desce direto É porque não tem experiência Mas se a pessoa tem experiência Ela não erra Ela vai acertar todas Quantas vezes quiser Mas sem experiência você pode colocar na mão de qualquer uma pessoa Que não tem, que não sabe ainda meus irmãos E ela vai deixar cair Viu meus irmãos? Olha A pessoa sem experiência, ó Presta atenção A pessoa sem experiência, ó Ela vai cair direta Vai cair direta Ela não vai conseguir, não Essa aqui é uma argola É vendida em agropecuária Essa daqui é de colocar em cordas Cordas boiadeiras Viu meus irmãos? Aqui, ó Uma passagem de três dedos, ó Uma passagem de três dedos e tem que ser pesada Se não for pesada, não serve Essa aqui é uma correntinha de alumínio É... Pra cachorro Mas você pode fazer com corrente de pescoço também Que dá do mesmo jeito Viu meus irmãos? Ó Você pode fazer quantas vezes que você quiser E você não vai errar Mas sem experiência É só fazer E ela descer direta Viu meus irmãos? É o seguinte meus irmãos Antes de eu revelar O segredo que tem Nessa argola Nessa corrente E no sistema de jogar No próximo sábado Terá sorteio do meu canal Se você ainda não foi nos vídeos anteriores Não salta vídeos não Porque É apenas pra pessoas frequentes do meu canal E esse mês pode ter surpresa No meu canal também Viu meus irmãos? E vamos compartilhar Os vídeos também As prelites de jogos Porque O canal Como todo mundo já sabe As vezes sobe As vezes desce Nas visualizações As visualizações As vezes sobe As vezes desce No momento Está fraco Mas Pode subir Novamente Isso depende De cada um Das pessoas Que é inscrito No meu canal Viu meus irmãos? Aqui é o seguinte Meus irmãos Ó Essa corrente Aqui Vamos ver o tamanho dela Um Um palmo e uma chave Um palmo e uma chave Mais ou menos 40 centímetros Mais ou menos 40 centímetros Assim ó Com duas Mais ou menos 40 centímetros E essa argola aqui Ela passa Três dedos Ela encaixou Perfeitamente No sistema Você tem que saber Segurar Na corrente E na argola Para você fazer Isso aqui ó Porque Se você Não tiver Nenhuma experiência Vai fazer isso ó Entendeu meus irmãos? Aí você vai passar É vergonha Diante do público Não adianta Ó Viu Como é fácil Aqui é o seguinte Você vai segurar Essa corrente Assim ó Aberta Você vai colocar A corrente A argola Você vai colocar A argola Segurar com esses Dois dedos Ó Esse e esse Você vai segurar Com esses dois dedos E esse terceiro dedo Aqui ou do meio Ele vai Ficar debaixo Da argola Debaixo Da argola Porque se você Não encostar Nesse dedo Aqui A argola Passa direto E desce Entendeu meus irmãos? Ela desce Então Você vai abrir Assim ó Abrir Ó Ela encostou Nesse dedo Aqui Ela gira Caindo Já encaixada Mas Se você Não encostar O dedo Aí Ela vai passar É direto Viu meus irmãos? Só que tem uma coisa também Se você Bater o dedo Com força Ela vai cair Também Ela não vai encaixar Não Quer ver? Eu vou fazer Algumas vezes Pra você ver Ó Se você Bater o dedo Pensando Que você Vai ter que Girar Ela aqui Dentro Ela não Vai Conseguir Não Ó Não pode Bater o dedo Não É ela Mesmo É que vai Fazer a força Exata Ela Mesmo Você não Precisa Bater Esse dedo Aqui Não Ó Bater nela Pra girar Não Elas Abasta você Deixar o dedo De baixo Ela que gira Sozinha Ó Viu aí? Então É muito fácil De você fazer Mas Se você Não tem experiência Ainda Pode treinar Tendo a corrente Tendo uma Gola Dessa daqui Você Ó Abriu aqui Esse dedo Ficou aqui Ó Embaixo Ó Aqui ó Embaixo Ó Segurou Soltou Encaixou Mas Se você Bater o dedo Com força Ela Não vai Segurar Não Ó Viu aí? Não pode Bater o dedo Ela tem que Ser Suave Suave Ó Ela tem que Soltar Com o dedo De baixo Sozinha Viu aí? Muito fácil Essa brincadeira Viu meus irmãos? Da argola E a corrente Tá revelado Mais um segredo Aqui No meu canal Viu meus irmãos? É apenas Pra brincadeira Não faça Não faça Nenhum truque Por malandragem Não Porque não compensa E se você é viciado em jogo Sai fora De todos os tipos de jogo Porque Jogo nenhum Dá camisa pra ninguém não Viu meus irmãos? Deixa o like pra me ajudar aí também Vão compartilhar os vídeos É isso aí É isso aí Meus irmãos Ó Ó pra você ver Muito fácil De fazer Essa brincadeira Um abraço A todos E até O próximo Vídeo Vídeo